Famílias de sem teto participaram nesta segunda de uma audiência na Assembleia. O encontro reuniu representantes do Ministério Público do Estado, do Ministério das Cidades e de movimentos sociais. Movimentos sociais ligados à moradia pediram a suspensão de um TAC, termo de ajustamento de conduta, assinado pela Prefeitura, Governo do Estado e Ministério Público em 2002. O documento permite o corte de água e de luz em áreas de preservação ambiental, ocupadas irregularmente. Mas as entidades reclamam que há uma distorção no acordo. Na comunidade, perto de Liana Silva, irmã Dorothy e Camilo Torres, a Copasa cortou a água do povo há 15 dias. Mulheres gestantes, idosos, sem água, numa estratégia cruel de retomada daquelas áreas por parte do Estado. É um TAC inconstitucional, absurdo. Nós vamos desdobrar, inclusive com a ação contra o Ministério Público de Minas Gerais e contra o Governo do Estado por ter assinado esse TAC e vamos ao mesmo tempo aprofundar o apoio às lutas dessas comunidades que lutam por moradia. A promotoria especializada de defesa de direitos humanos do Ministério Público Estadual pediu a suspensão do TAC em fevereiro. Independente dos objetivos dos colegas promotores da Ocasial, atualmente ele tem trazido consequências danosas e trazendo sério risco para uma população mais carente, em especial essas que estão nas ocupações tipo Landara, Camilo Torres, Liana Silva. Moradores de áreas ocupadas da capital, não reconhecidas pelo poder público, lotaram o auditório da Assembleia. Além da falta de estrutura nos assentamentos, os sem moradia reclamam de irregularidades no último sorteio do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo a denúncia, uma das pessoas contempladas já possui casa própria. Aquelas pessoas que estão cadastradas na prefeitura e são de movimento, praticamente nenhum foi atingido. É no mínimo estranho. Pessoas que lutam, que há muito tempo não têm a casa e não entraram, não foram sorteadas. Nós estamos seguindo uma regra federal que a gente está numa tentativa de alterar. Se a gente conseguir alterar a redação da portaria, como a gente levou ao Ministério, nós vamos conseguir atender muito mais famílias do movimento organizado. As queixas apresentadas estarão reunidas em um dossiê elaborado pela ONG Desca Brasil, que investiga denúncias recebidas de comunidades carentes. Nós vamos ter recomendações aos poderes públicos, executivo, legislativo, judiciário, no âmbito do município, do estado e do governo federal. Chamar para responsabilidade aqueles que deveriam fazer alguma coisa aqui pelas comunidades em Belo Horizonte. Outro assunto discutido na audiência foi a oferta de moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Belo Horizonte. As entidades reclamaram de baixa oferta de imóveis. De acordo com a prefeitura, há previsão de entrega de 4.500 imóveis no prazo de 4 a 5 anos. Obrigado.